Vão ver, vão ver se esse evento aqui é bom mesmo. Ó, eu vou pegar... Como eu preciso de escama, eu vou pegar escama. Sem de escama. Aí, como eu preciso aqui da garra, eu ia pegar a garra também, mas acho que é melhor a esfera, né? Não, eu vou pegar a garra também, ó. Sem de garra. Sem escama e sem garra. Vão ver, vão ver se esse evento tá escamsão mesmo. 100, 100, 50, 50... É, pouca coisa. Mas, mano, ó, só se liga no que você tá participando. Ó, não sei se o jogo vai calar a minha boca, talvez o jogo cale a minha boca, né? Eu tô falando mal dele, mas eu acho que esse stick não vai vir nada. Nada, 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 mano. Você que tá participando aí, ó. Tenho certeza, você não vai pegar nada também, mano. Porque o jogo é assim, mano. Tem evento, não te dá nada. Tudo nerfado. Tudo nerfado. O jogo, você para, hein, jogo. Tô querendo tentar fazer o... Pingar um pouquinho, sei se você começa a brilhando tanto assim, jogo. Aí não, porra. Aí não, porra. Vamos ver se vem alguma coisa, mano. É o evento que a gente participa, pô. Eles dão e tiram. Eles dão e tiram. Daqui a pouco eu dou cola na live. Rapaziada, tô com... Tô há dois meses sem comer. Lancer tá voando. Olha lá, 300 cara IPP, mano. Deu? Tá maluco, caralho. Você tá doido? Ó, de garra já não veio nada. Não veio nada. Veio sete garra. Mas de garra já não veio nada. É os eventos que a gente fica contente toda segunda-feira. Agora é escama. Eu preciso de uma escama. Épica. Tá de 10 em 10? Pô, aí zicou agora, acredito. Vou tentar no outro, então. Esses são os eventos que a gente participa, pô. A gente fica felizão toda segunda aí, ó. Fica clicando nesse check-in aí, de sete dias, de quatorze dias, parece ali, ó. Cara, nem pra vir um épico, pô. Nem pra vir um épico no bagulho. Não veio um épico não, hein? Mete o louco, não. Falando mal aí o bagulho, velho. Ufa, não veio nenhum épico. Vou clicar 10 em 10. Acredito que tu falou pra clicar 10 em 10. É, mamãe, o Imaid igual dos seus filhos, né, mano? Uh. Eu vou pegar um Pet Lander aqui, mano. Tem que pegar. Mano, olha. Mano, olha esse aqui, mano. A gente fica a semana inteira clicando em check-in pra isso. Ó, não brilha um. Os de Pet, meu, só veio verde. Parece que vai ter um replay da tua simulação aqui. Aqui também só tá vindo verde, mano. Acho que vai garantir um agora. Porra, aí é foda. É um image. Mano, olha esse aqui, pô. Mano. Ainda tem o de livro. Pô, é sacanagem, hein? Podia vir lendário agora, né? Só pra poder... Só não veio porque você tirou a animação. Eu não tirei não, porra. Foi com a animação. Agora que eu tô tirando. Pra ir mais rápido. Não vem, pô. Evento do Imaid é... É só pra te fazer continuar o joguinho ali, tá ligado? Bonitinho, pô. Não te garante nada, não. É a mesma coisa de você fazer uma semana de expedição e garantir um pet no final de sábado. Não te garante nada. Falei que você não tinha tirado. Ah, tá. Ó lá, ó. Tem duas escamas do Dragão Épica. Quero fazer a alabar do Dragão Épica. Será que é a mais fácil? A arma sempre é a mais fácil e sempre tem que ser a primeira a ser feita, ô... Armagedon. Se você não tem, você tem que fazer ela por primeiro. É a mais fácil de ser feita e a melhor ainda, né? A arma se faz bem rapidinho. Ah, não veio nada na invocação, pô. Vamos ver se na Combine vem alguma coisa. Dois livros. Dois livros na invocação. Não, na combinação. Falta mais alguma coisa, não falta. Escama. Ó, se eu pegar uma escama Épica, eu consigo tentar a lenda de novo. Só que falta uma. Falta uma escama Épica, pô. É agora, hein? Não. É, é isso aí, mano, ó. É isso aqui que é o I-Made, pô. É eventos que vai agregar o personagem, né? Aí, ó. Nada, nada, nada. Por isso que eu tô falando, mano. Se você quiser caixar, que você tem vontade de caixar, caixa, pô. Porque depender desse jogo aqui... Esquece, mano. Não tem como não, pô. Fael tá na descrição aí, ó. Quem quiser o link do Fael também, ó. Já pra caixar aí, mano. Melhor do que ficar passando raiva que você enche aqui do I-Made, pô. O cara não pega nada, não. Então, vamos lá. Tchau, tchau.